Estamos de volta, esse é o agora, o bicho vai pegar Barbarizando o seu dial de segunda a sexta-feira Sempre das oito às nove da noite aqui na Mix Sobe o volume cachorro Como tem prima na noite Como tem prima na noite Como tem prima na noite A gente chegando vai dando picote Como tem prima na noite Como tem prima na noite Como tem prima na noite A gente chegando vai dando picote Muito bem, estamos de volta e promessa é dívida Vamos falar do Timão que fez o seu treino com portões fechados Exatamente, Corinthians inclusive treina neste momento Com portões fechados Corinthians deve ter algumas novidades aí Na equipe titular comandada pelo Osmar Fraquinho Loss Osmar o quê? Osmar Fraquinho Loss Mas por que você pega no pé dele? Cara, porque é fraco É fraco Deixa eu ver Deixa eu ver O Corinthians está se prejudicando O Corinthians está se prejudicando